Bom dia pessoal, além de eu fazer meus vídeos de comédia, esses vídeos que eu faço, eu acredito que sejam vídeos de comédia, aí eu tava passando por aqui, no meu sítio, grande sítio, no meu quintal, né gente, que eu gosto de apreciar a beleza das minhas plantações, de tudo eu gosto de plantar tudo ali, é um tipo de um capim que coelho gosta de comer, eu planto, né, minha verdurinha, minha cebolinha, vou até mudar o estômago que ela já tá ficando feia, aqui é um milhozinho que eu plantei, racolhi, tô botando pra secar no sol, o baldinho de feijão, aí, com tudo isso, aí eu comecei observando, catando uma coisa aqui, outra ali, do pé das canas, daquelas canas ali, né, aí, que eu fico observando os troncos das canas, se tem alguma folha, né, pra tirar, pra não embalserar, aí olha o que eu achei, ó, vocês estão vendo aqui, ó, esse besouro, aí eu comecei a observar bem de pertinho, né, assim, bem de pertinho mesmo, pois não é, rapaz, que esse besouro, esse besouro aqui é muito, é impressionante, as coisas da natureza, ó, as patinhas dele, tá vendo aqui, as patinhas dele, aqui, ó, ó, aí, eu comecei a observar, observa bem a cabecinha dele, aqui, bem direitinho, pra você ver aqui, ó, a cabecinha dele, ó, como embaixo, ele tem os dois ferrãozinhos dele, ó, mas aqui, aqui em cima da cabecinha deles, observa como eles parecem, com aquele rinoceronte, ou é, é tipo um tipo de rinoceronte, que tem dois chifre, do lado, e um chifre na frente, é, olha aí, ó, dois chifre, e aquela ponta que o rinoceronte tem no, 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 no fulcinho, aí eu tava observando, como é que pode, rapaz, às vezes, às vezes a natureza é uma mina de, 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 de coisa impressionante, que a gente vê, que Deus criou bem feito, né, porque um besouro desse aqui, rapaz, é, 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 depois que eu fui imaginar, eu achei, achei ele muito bonito, muito bonito, parece com uma espécie de dinossauro, misturado com besouro, aí eu tô filmando ele aqui pra vocês verem, eu acho bonito, não sei vocês, eu gosto muito da natureza, e é isso, gente, eu trouxe esse, vídeo diferente pra vocês verem, não é uma comédia, mas uma, 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 uma curiosidade que eu tive de olhar esse besouro, e resolvi filmar pra vocês como ele é bonito, vocês prestem bem atenção direitinho como ele parece um rinoceronte, a cabecinha dele, ó, o besouro não tem nada a ver não, mas ele até parece um pouquinho, redondo e tudo, mas é lindo, viu, muito bonito, e é, e é nós, gente, estamos aqui, né, e, só que o bichinho já tá morto, já tá seco, acho que ele morreu, por isso que eu tô pegando ele assim, que ele tinha esse vivo, eu não ia ter coragem de pegar um besouro desse vivo, não, não sei que espécie ele tem de ferroada, essas coisas, é nós, estamos juntos, se vocês gostar do vídeo, se vocês gostar do vídeo, vocês compartilham, comentem, porque é ajudando os outros, que a gente ajudaram, se você quer ajuda, pede ajuda pra compartilhar, curtir seu vídeo, comentar, mas não comenta o vídeo que a gente posta e tudo, aí não tem crescimento, não tem rendimento, nem pra mim, nem pra vocês, estamos juntos.